E aí meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e bom né gente, no vídeo de hoje nós iremos selecionando algumas pessoas pra participar do Big Brother Bloxburg Lembrando, eu não irei selecionar todas nesse vídeo, então se você não for selecionado nesse vídeo, pode continuar comentando que a sua chance de ser selecionado ainda existe, tá? Então de começar esse vídeo pessoal, é super importante que você aí se inscreva aqui nesse canal e deixar aquele like pra ajudar a gente, hein? Chega de enrolação né pessoal, e bora que bora pro vídeo Vale ressaltar tá pessoal, que o meu bairro vai estar liberado pra vocês nesse sábado e nesse domingo, pra você que quiser jogar, brincar com seus amiguinhos Ou pra quem quiser patrocinar também o evento, tá? Até o momento a gente já teve alguns patrocinadores, mas eu ainda estou precisando de mais patrocinadores tá pessoal, porque eu já gastei muito dinheiro nesse evento E vocês não fazem ideia, tem muita coisa ainda pra comprar, eu acho que eu ainda vou gastar uns 1 milhão e meio só pra construir tudo E já foi mais de 500 mil e eu não fiz nem metade da casa ainda, tá pessoal? Então tem muita coisa ainda pra ser feita, então se você estiver disposto a patrocinar o evento, você assiste esse vídeo aqui Que eu vou estar deixando aqui na descrição pra você entender melhorzinho como é que funciona, tá? Aí caso você queira patrocinar, é só você entrar no meu bairro, pelo meu nickzinho e fazer a transferência do dinheiro lá, tá? Que aí você já vai estar patrocinando e vai ter a sua divulgação Lembrando tá pessoal, não precisa patrocinar, não é obrigatório patrocinar, você patrocina se você quiser ajudar Mas caso você não tenha condições, não tem problema tá pessoal, vai muito da sua escolha Então podem ficar tranquilos caso você não tenha condição de patrocinar, porque não tem problema nenhum, tá pessoal? O intuito é só a gente se divertir e brincar Esse negócio de patrocínio é mais pra quem quiser ajudar mesmo e tudo mais, tá pessoal? E agora eu vou estar lendo o currículo de algum de vocês aqui, tá? Vou selecionar entre duas a três pessoas pra participar, tá pessoal? No total serão 15 participantes, tá? Provavelmente eu irei selecionar 20 pessoas, mas só terão 15 Por que você vai selecionar 20 e vai participar 15, tá? Eles pelo seguinte motivo Se acontecer de algum imprevisto de algum participante não poder participar Vai ter alguém pra substituir o lugar dela, tá pessoal? Então serão selecionados 20 participantes, mas desses 20, né? Somente 15 irão participar, tá pessoal? Então agora eu vou estar analisando o currículo de algum de vocês aqui Pra gente já decidir algumas pessoas que já estão confirmadas, tá? Inclusive as pessoas que eu selecionar aqui Entrem em contato comigo, tá? Seja pelo privado do jogo ou pelo meu bairro mesmo Tentem entrar em contato comigo de alguma forma, tá? Pra que a gente consiga conversar direitinho como é que vai funcionar o evento e tudo mais, tá? Então se você for selecionado, tente se comunicar comigo de alguma forma, tá pessoal? E agora vamos começar a analisar aqui, né? Alguns currículos Vou dar uma olhadinha aqui em alguns Vou selecionar alguns que eu acho interessante aqui E daqui a pouco eu volto E pessoal, depois de dar uma analisada aqui em alguns currículos Eu encontrei um que eu achei um tanto quanto interessante, né? Que é do aleatório ou da aleatória, né? Provavelmente é da aleatória porque o nick dela é Coelhinha Gamer, né? Então agora vamos ler um pouquinho, né? Do currículo dela E ela mandou o seguinte Bom, eu não sei muito bem o que eu escrevo Mas meu sonho é participar do Big Brother, né? Ela disse que tem 11 anos e o signo dela é de câncer Ela disse que ela é uma pessoa meiga Mas um pouco aleatória também Ela gosta de doar dinheiro para iniciantes, né? Então ela gosta de ajudar o próximo Achei interessante isso daí, hein? Ela disse que também joga Bloxburg há anos E tem quase todas as Game Pass do jogo Ela também avisou que gosta de vídeos de Bloxburg Gosta muito de construir E também gosta muito de assistir a Seve E o meu canalzinho também, né? E ela também disse que tomara que ela seja chamada para participar, né? Porque ela quer fazer uma mansão E quer doar dinheiro, né? Para as pessoas Então se essa pessoa ganhar, né? Se a Coelhinha ganhar Provavelmente ela vai doar uma partezinha do dinheiro para as pessoas, né? E eu gostei do currículo dela Então, aleatória Barra Coelhinha Gamer Depois você entra em contato comigo, tá? Que você já está classificada para participar, tá? Tenta entrar em contato comigo Se você não conseguir entrar em contato Aí infelizmente eu vou ter que pôr outra pessoa no seu lugar, tá? Mas tenta entrar em contato comigo Que provavelmente você vai participar sim, tá? Já anotei o seu nickzinho aqui Então pode me mandar pedido de amizade Que assim que chegar eu vou estar aceitando o seu pedido de amizade, tá? E agora, pessoal Vamos dar uma olhadinha E mais alguém aí, né? Que eu acho que deve participar do reality Pessoal, depois de dar uma navegadinha aqui Eu achei mais uma pessoa Que eu acho que vai Aprotar bastante aqui no reality, né? Que é a Juliana Perfect Basicamente o nick dela é Juliana 999109 E se eu não estou enganado Eu já tenho ela adicionada, tá? Depois você comenta aqui embaixo, tá? Ju, e você também já está Classificada para participar do Big Brother Blacksburg E agora vamos ler um pouquinho do currículo dela Basicamente ela disse que quer participar Para ver o pau acontecer, né? Ela gosta de ver uma briga aí, né? E ela também falou que gosta bastante de ver desafios Ela disse que é uma pessoa amigável, briguenta E ao mesmo tempo criativa E ela disse que espera que possa participar, né? E ela também disse que tem uma empresa no Blacksburg Então além de ex-BBB Blacksburg Agora ela também é empresária, né? E ela falou que está pronta para a treta, né? Então, Juliana, você também já está classificada Para participar do Big Brother Blacksburg Tente entrar em contato comigo Pelo privado do jogo Ou caso você não me tenha adicionado Me adicione no jogo, tá? Mas não esqueça de entrar em contato comigo Então agora, pessoal, vamos analisar mais uma pessoinha Para entrar para o nosso reality, né? Porque tem muita gente comentando Mas vamos dar uma olhadinha aqui, hein? Porque, pessoal, tem mais de 70 pessoas comentando Mas vai dar tudo certo Vamos continuar dando uma avaliadinha aqui No perfil do povo aqui Para ver quem é que vai ser o próximo A participar do reality A próxima pessoa que foi selecionada Para participar do nosso reality É a Princesa Pérola Pop, tá? Agora vamos ver um pouquinho sobre ela, né? Basicamente, ela falou o seguinte Que tem itens valiosos no Adopt Me E que já foi do exército, da polícia E já foi modelo, artista e cantora, né? Ela é a própria Barbie, né, gente? Cheio das profissões, vamos lá Ela falou que na vida dela Ela é uma pessoa agitada Tem muita energia, não cansa fácil, né? Falou que nada bem Então ela adora uma piscininha, né? Falou que sabe fazer doces e salgados Vai ser a cozinhadora da casa, hein, gente? Vai ser a própria cozinhadora da casa Que vai cozinhar para todo mundo Ela disse que a música favorita dela É Malvadão 3 e A Prova de Balas Eu não conheço essas músicas Mas depois eu vou dar uma olhadinha Que eu fiquei curioso Ela falou que a comida favorita dela, né? É café da manhã e pão com hambúrguer Ela disse que no almoço Ela gosta bastante de arroz de milho Com kitut de boi E janta cuscuz com ovo Nunca comi cuscuz, gente? Vocês acreditam? O povo falou que é muito bom Só que eu nunca comi Ela também disse que é nordestina E o filme favorito dela É Velozes e Furiosos E o jogo favorito dela é Roblox E o canal favorito dela é o meu canal Então, Rainha Cote Você também já está selecionada Para participar do Big Brother Blacksburg Depois entre em contato comigo Eu acho que eu tenho uma lá adicionada no jogo Então, caso eu te tenha adicionado Você já me manda uma mensagenzinha no privado Para a gente conversar direitinho E ver como é que vai rolar Todo o negocinho aqui do reality Então, Rainha Cote Você também já está selecionada Agora vamos selecionar mais alguém Para participar do reality E a próxima pessoa, né, pessoal Que foi confirmada E que vai estar participando do Big Brother Blacksburg É o Gil Miró, né Eu já tenho ele adicionado no jogo Então eu já conheço ele Então agora eu vou falar um pouquinho dele para você, né De acordo com o que ele colocou aqui Basicamente, ele disse que queria muito participar Ele disse que se alguém estiver precisando de ajuda na casa, né Ele vai estar disposto a ajudar Vai ser uma coisa mais Thiago Abravanel, né, pessoal Uma coisa mais paz e amor e afins, né Gostei Ele também disse que faz meses Que ele não participa de um evento aqui no canal Então, Gil Miró Agora você vai participar do Big Brother Blacksburg E depois você entra em contato comigo, hein E ele também disse que se ele for colocar meu nome Ah tá Pelo que eu entendi Ele falou que se ele for colocar o nome dele aqui no comentário O YouTube está bloqueando o comentário Então, pessoal Inclusive, vou até falar sobre isso com vocês, né Mas, Gil Miró, você também já está selecionado Gostei do seu currículo, tá Quando vocês forem colocar o nickzinho de vocês Sempre verifiquem se o nick vai Porque o YouTube, ele tem o hábito de deletar alguns comentários Quando as pessoas colocam nicks e tudo mais, tá Então, quando o nick não for, você tenta arrumar um jeito, tá Tenta colocar espaço, alguma coisa pra ver se o nick vai, tá, pessoal Porque acontece bastante do YouTube deletar o comentário de pessoas Quando elas colocam o nick dela, tá Aqui no vídeo Então, fiquem muito atentos a isso, tá E essas foram umas das pessoas que foram selecionadas Se eu não estou enganado, foi quatro ou cinco pessoas Eu acho que foi quatro, né, pessoal Então, essas quatro pessoas, entrem em contato comigo, tá Se não entrar em contato, eu vou colocar outra pessoa no lugar de vocês, hein, pessoal Então, entrem em contato comigo o mais rápido possível Pra gente já conversar Fala sobre a data que o reality vai acontecer e tudo mais Porque é super importante que vocês fiquem ligados Pra me saber se vocês vão estar disponíveis, né Quando o evento for acontecer, tá E, pessoal, basicamente esse é o vídeo Só queria avisar pra vocês Alguns dos participantes que já foram confirmados Nessa aí edição do Big Brother Blacksburg Eu espero que vocês tenham gostado, tá Se vocês gostaram, deixem aquele like E se inscrevam aqui no canal E falou aí, tchau, tchau E até o próximo vídeo Falou, pessoal Falou